Esse aqui é o fone S9 do Aliexpress que a gente fez a importação. Vou falar pra você se vale a pena ou não comprar esse fone de ouvido. Ele é um fone bem baratinho, que você compra no combo. De 3, consegue pagar um preço bom. Junto com ele nós temos manual de instruções, borrachinhas reservas e temos aquele carregadorzinho USB-V8 no padrão antigo. É um fone padrão barato, que você já sabe, só por ser um padrão V8. Ele vem no saquinho, não vem na embalagem, então você já sabe também que é um produto mais em conta. Ele tem uma case bem vagabundinha, material péssimo. Até pra abrir é difícil, você não consegue abrir direito. Inclusive ela veio desmontada, desencaixada aqui atrás, aberta. Material bem vagabundinho. Material dos fones também, muito fraco. Tanto da case como dos fones. A bateria é bem pequena, até veio aberta também. Aqui é onde mostra o LCD, a porcentagem da case. De trás tem a entrada de carregador. Só isso, não tem nenhuma informação sobre ele. Aqui na parte de baixo, nem na parte de cima. É um fone pra ser bem barato mesmo e praticamente descartável. Esse fone aqui se você for comprar pensando em revender, não vale a pena. Ele tem um sensor aqui que você liga. Aperta e segura ele vai ligar. Acendeu a ledzinha aqui, é porque tá ligado. Com relação ao som, ele tem um som alto, limpo, mas o material deixa muito a desejar. Você provavelmente vai estragar ele em menos de dois meses ou até menos, se você não tiver cuidado. Só de abrir aqui você já danificaria a case. Esse aqui na minha opinião não vale a pena comprar. É a mesma coisa de você pegar o dinheiro e jogar no lixo. Esse modelo aqui não compensa comprar. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no nosso canal. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.